Ora, saludações Netbebáticas, estamos aqui então reunidos para chamar o nosso amigo Peixote, portanto, o pacote de desafios Peixacino, ok, portanto, B-Sassin Challenge Pack, está então disponível a partir de hoje, a partir da meia-noite em Portugal, portanto, os brasileiros ainda vão ter que esperar um bocadinho, até que ele apareça em todas as plataformas digitais e na loja do Fortnite, mas pronto, dia 26 de 3 de 2020, temos então os desafios do Peixote. Eu não sei se tem dinheiro suficiente, acho que não, exato, não tem dinheiro suficiente, portanto, vamos já meter dinheirinho aqui. Portanto, vou fazer a aquisição, mas antes disso, portanto, 9,99€ é muito... é barato, portanto, para um Peixacino, compensa ter 100 frio, garanta o traje ou outfit ou skin, Peixote de aluguel, o acessório para as costas, destruidor dorsal e concluia as designações diárias para ganhar até 1000 V-Bucks. Ok. Portanto, 1000 V-Bucks são 10€, 10€ é o que ele custa, portanto, é uma skin dada se vocês conseguirem, então, os desafios do Peixote. Portanto, inclui, como vocês já tiveram a ver, o traje do Peixote de aluguel, inclui um estilo adicionado que é os óculos e sem óculos, o acessório para as costas, destruidor dorsal, que é aquele peixinho mais pequeno, e os desafios do Peixote de aluguel que é de desbloquear, então, até 1000 V-Bucks, ou conseguir designações diárias, V-Bucks são as meiras do jogo, blá blá blá, portanto, já não interessa, vamos tentar comprar o nosso Peixoto. Vamos, então, continuar aqui, finaliza a compra. E já está. Pimba. Vira para cá. Feito. E agora, vou ter que fazer reset, então, ao nosso Fortunite. Eu faço reset aqui ao Fortunite. Vou ter que fechar a aplicação. E vou ter que abrir outra vez. Portanto, vamos entrar no Fortunite. Vendo aqui o nosso Gameplay, vamos entrar, então, no jogo e vamos ter acesso, então, ao nosso Peixacino. Aí está, Peixoto de aluguel, vou só mudar aqui o nome que pôs para, com esse, e temos, então, também, o nosso destruído dorsal, o Peixoto de bebé de chucha, ele mexe os dois benefícios, então, os desafios, também, para o Peixoto de aluguel. Vamos resgatar, e temos, então, aqui, o nosso, o nosso skin do nosso querido Peixoto. Vamos só ver aqui a skin. Portanto, ela deve estar algo por aqui, como é dos bônus, está cá para baixo, de certeza. Mais uma skin do Peixoto. Estamos aqui a skin. Portanto, temos esta versão. E também esta. Que fica estranha. Que é mais gira que os outros. Ok, está nice. E temos, também, a mochila. Que será, então, o nosso bebê Peixoto. Peixoto. Mas está, bueno, era nice. Portanto, temos, também, aqui, os nossos desafios. Do Peixoto, do Desesperto de Ouro. Os do Tentino, do Aluguel. Aqui está, portanto, concluir as ligações diárias. Ligações diárias. É fazer, então, desafios diários para ter acesso, então, aos V-Bugs que esta skin nos dá. Portanto, esta é a Netprep. Se comprem alguma coisa na loja, que terá, então, o seu vídeo mais tarde. Vamos, então, usar o código do Netware na loja. Não se esqueçam. Netware is off. Até já, pessoal. Estamos em live. Não se esqueçam.